Estou fazendo esse vídeo porque acabei de participar de uma entrevista na Rádio Vlogs e aí o DJ N. Green, que é o locutor, colocou o MM, Marcelo Matheus, para falar comigo. Só que, na verdade, não foi uma conversa, foi um monólogo, porque ele começou a gritar, esbravejar, latir, e aí não parava, não deixava eu falar. E eu, como eu não gosto de ficar competindo no grito, eu acho que eu tenho que competir no argumento, na ideia, eu deixei ele falar. Então, só esclarecer alguns pontos, aproveitar esse vídeo para responder algumas coisas que ele falou lá, que ele não deixou responder na hora. Ele ficou repetindo que, se eu fui em alguma favela para falar com o cara, ensinar como votar, para que eu vou em favela ensinar as pessoas a votarem? Ainda mais favela, que é algo que eu condeno, invasão ilegal de outra propriedade. Não vou, eu acho que isso é populismo barato. E aí ele se mostrou, claramente, populista e esquerdista. Falou que é do povo. Só é típico discurso de Hugo Chávez, Fidel Castro, Lula, que ele diz até que já almoçou, jantou, sei lá. Ele não deixou eu perguntar, a pergunta se ele seria vereador no ano que vem, não quis responder, disse que eu não sou eleitor de Campinas, então eu não mereço uma resposta. Então, ficou claríssimo que o Marcelo Matheus vai ser vereador ano que vem para Campinas. E eu tenho obrigação aqui de alertar os eleitores de Campinas disso. Outra coisa, ele ficou gritando, xingando, atacando, e eu só ouvindo, mas é claro que eu não tenho sangue de barata, né? Então, você fica ouvindo a pessoa gritando, é bastante desagradável. E aí, uma hora, ele falou assim, quem você votou para vereador na eleição passada? Aí, eu ia responder, e quem você votou? E aquela coisa. Aí, deu um branco, né? Falei, sinceramente, que eu não lembrava. Aí, pronto, dei a carniça para ele comer, né? Se deliciou. Depois, eu lembrei, eu votei no Roberto Trípoli. Eu tinha respondido a Soninha, Soninha, na verdade, eleição de 2004, e também para a prefeita em 2008. Mas, na eleição passada, Roberto Trípoli, que hoje é do PV, está aí para quem quiser olhar. E, bom, ele criticou a Soninha para caramba, falou que ela mudou de partido, mas ele mudou também. Ele foi do PL, que é atual PR, foi para o PMDB e para o PP. Agora, a gente não sabe qual partido ele vai participar em 2012, né? Então, eu achei, assim, uma completa falta de compostura de um sujeito que quer ser candidato a vereador para uma cidade, mas trata as pessoas dessa forma. Eu coloco o cidadão bem acima do político. Ele falou que ele nunca foi político, que não foi eleito, mas ele quer ser. Então, a partir do momento que ele for, né? Antes mesmo, a partir do momento que ele quer ser um político, ele já se acha bom o suficiente para legislar sobre a vida de todo mundo, com o dinheiro público, deixar claro. Então, eu jamais daria voto para o Marcelo Matheus, um sujeito que não sabe nem conversar com a pessoa. Imagina quando o eleitor for questionar ele, ou criticá-lo, né? Por algum motivo, ele imagina o que ele vai fazer, né? Imagina o que ele não vai fazer. Então, é isso. Eu fiz esse vídeo para deixar claro. Vou colocar o link da entrevista aqui, na descrição. Vocês podem clicar se alguém quiser aguentar ouvir, né? Porque demorou bastante. E é isso aí. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri